Olá pessoal, estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, acompanhado aqui do presidente estadual do partido, deputado Noraldino, meu querido deputado estadual Raul Belém, deputado Gustavo Mitri, é isso? E o meu querido deputado federal Teuclid Peterson, é isso? Lá de governador Baladares. Uma alegria muito grande, tem vários componentes da executiva, vereadores e outros componentes do partido em todo o estado. Acompanho também daqui das mulheres, fazendo parte aqui do partido, estamos tratando o crescimento do partido. E as notícias são boas, partido organizado, sem dúvida nenhuma, se apresentará bem em 2020 e em 2022. Grande abraço, Deus abençoe a todos.